Britney Spears é autorizada a escolher o próprio advogado no caso da tutela e pede investigação contra o pai. Essa tutela permitiu que meu pai arruinasse minha vida, afirmou cantora em audiência. Responsável pelo caso permitiu que cantora contrate Matheus S. Rosengart, advogado conhecido em Hollywood. Britney Spears recebeu autorização para contratar o próprio advogado em audiência nesta quarta-feira, 14, e pediu que que seu pai seja investigado em relação ao caso de sua tutela. Durante participação por telefone, a cantora se emocionou e afirmou que gostaria de abrir acusações formais contra o pai, Jamis Spears, segundo o canal de notícias NBC News. Estou aqui para me livrar do meu pai e para acusá-lo de abuso em tutela, disse Britney. Essa tutela permitiu que meu pai arruinasse minha vida. A juíza Brenda Penny permitiu à cantora contrate o advogado Matheus S. Rosengart para representá-la no caso. De acordo com o jornal New York Times, Rosengart, um advogado conhecido em Hollywood e antigo promotor federal, deve tomar uma postura mais agressiva em relação ao fim da tutela. Em depoimento em junho, a cantora classificou a decisão judicial, que permite ao pai, o controle sobre sua vida como abusiva, idiota e constrangedora. A artista ainda não apresentou os documentos legais necessários para encerrar a tutela, em vigor desde 2008. Seu advogado indicado pela corte, Samuel Ingham, renunciou na semana passada. Em frente ao tribunal, onde aconteceu a audiência desta quarta, em Los Angeles, fãs se reuniram mais, uma vez em protesto pelo fim da tutela. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.